Mais um bom bate-papo aqui na 067 Vinhos. Ao meu lado, Álvaro Guilherme, de São Paulo, presidente do Clube Design Brasil. E aqui é Dilson Puertes, presidente do Clube Design Mato Grosso do Sul, da Estúdio A e da Sierra Móveis, que com certeza você já conhece. Prazer em recebê-los. Obrigado. E eu gostaria de conversar com você, Álvaro, que você contasse um pouco do... do que está acontecendo no Clube Design Brasil. É, olha, o mais importante agora, nós estamos começando a entender a retomada. Porque é uma coisa que... Você sabe, nossas viagens são viagens culturais, viagens de estudo, e elas estavam interrompidas. Então agora a gente está conseguindo retomar. Isso vai permitir um planejamento novo. As agências que a gente está trabalhando são as melhores, não só por terem sobrevivido, porque foi um momento difícil com as agências, mas porque entendem essas nossas experiências, essa forma de viajar que a gente tem, que é diferente, né? Ainda não dá realmente pra... Por exemplo, nós temos pelo grupo de Santos, esse ano nós vamos pra Berlim. Olha só, passamos uma pandemia, agora nos encontramos numa guerra. uma guerra que era inesperada também, entendeu? Então, Berlim, ela hoje está fazendo uma programação de turismo apenas de 60 dias. Então nós não temos como programar antes do que isso, porque... Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E eles mesmos só trabalham com 60 dias de antecedência. Então, esse é o mundo contemporâneo, o mundo que nós temos atuado. Por outro lado, coisa que a gente já estava vendo aqui, o Edilson, independente do Club Design, ele como pessoa, como empresário, já tinha levantado, que esse novo modelo de vida que as pessoas têm, aqui, ele chamamos o CISO de in-out, né? Mas que, de alguma forma, a gente está começando também a entender o resultado desses dois anos, né? O que as pessoas realmente estão investindo, querendo comprar, e isso é muito importante. O clube faz isso. Então, ele, com os dados, né? Que os clubes regionais oferecem, a gente analisa de uma forma mais ampla, a macro. Então, nós conseguimos perceber muitas coisas similares, mesmo em residências horizontais e verticais, de mudança de comportamento, a forma de comprar. Tem muito profissional novo, muito profissional novo que apareceu de uma forma mais diferente. Graças a Deus, né? Isso é muito bom, né? É, mas sabe o que acontece? Quando a Edilson estava com a loja aberta, normalmente, todo dia aparecia um novo. Quando você fica dois anos fechado e se abre, aparecem os 300 dos anos anteriores que eles não estavam aparecendo. Então, de repente, nós nos encontramos com um grupo novo, diferente no mercado. Então, isso são os pontos principais que a gente está trabalhando e mantendo o que a gente já vem fazendo, que é importante, como o festival que a gente realiza, o Design Festival, o Anuário, porque é um registro, é um legado. Então, tentar manter isso, que é a nossa identidade, né? Então, Álvaro, quando você pensou nisso, em cima da economia criativa, eu acho que isso foi um refresco para Campo Grande, porque o ano passado, né, Edilson, conseguimos realizar aqui, um ano, mesmo com todas as dificuldades, um ano muito promissor, né, Edilson? Foi, foi um ano muito bom, embora tenha sido um ano desafiador. Turbulento, né? Desafiador, né? Porque a economia estava pungente, mas a gente ainda com dificuldades de interpretação dos comportamentos do consumidor e do mercado. Mas foi um ano muito bom. Este ano já é um ano que está totalmente diferente. É um ano que parece que os ânimos estão mais estáveis, mais realistas, e isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade grande de tentar entender como que é esse novo normal. Mas o Clube Design Mato Grosso do Sul, muito alinhado com o Clube Design Brasil, consegue fazer um alinhamento de ideias, e eu dividiria ele com o nosso tripé básico, que é o Clube Design Brasil e o Clube Design Mato Grosso do Sul. Primeiro com relação aos profissionais, como o Álvaro já está falando. Nós temos percebido que esse relacionamento do Clube Design Mato Grosso do Sul, e eu vou me focar mais no Mato Grosso do Sul, nós temos tido um ênfase maior desse relacionamento e temos como meta para 2022 um approach, uma aproximação mais com os profissionais e as empresas. Por quê? Porque nós precisamos entender mais quais são as dores, ou seja, quais são as necessidades novas que esses profissionais acabam tendo com seus clientes e nós, das empresas, que soluções podemos trazer dos nossos fornecedores, dos prestadores de serviços, para esses profissionais atender até vocês, que são os clientes finais. Vou dar um exemplo do que aconteceu. O Clube Design Brasil, juntamente com o Clube Design Mato Grosso do Sul, percebeu que com a pandemia, as pessoas começaram a ter uma mudança de comportamento, por exemplo, de busca de uma vida mais fora de casa, mais no quintal, mais nos restaurantes do lado de fora, mais ao ar aberto. E aí, conversando com o Álvaro, em junho do ano passado, eu falei para ele, Álvaro, nós precisamos pensar mais nesse tipo de comportamento. E aí, o Álvaro criou uma palestra chamada In Out, que é uma visão sob o ponto de vista arquitetônico e do jeito de viver, que o Álvaro, como um exímio profissional da área de arquitetura, viu e nos trouxe o conteúdo de como hoje o consumidor pode, o consumidor final, nós, na nossa casa, como nós estamos vendo como viver fora, que é o Out, com todo o conforto, com toda a ergonomia, com todo o visual, com toda a beleza do In, que é o dentro. Nós sempre damos muito valor para tudo aquilo que nós vivemos dentro de casa, mas como trazer isso para o lado de fora? E o Álvaro trouxe isso com toda uma história, e uma clareza, né? do design, da arquitetura, trazendo isso para o lado de fora. Isso foi tão importante, Zé, que, e vou trazer essa notícia para você, que eu estive em julho numa empresa de São Paulo, uma grande empresa de área externa, e contei o que nós fizemos. E nós fizemos essa palestra do Álvaro, online, uma live com o Álvaro, na área externa da Estúdio A, no nosso gramado, com todos os móveis de área externa. E essa fábrica, que é uma grande fábrica, que tem fábrica aqui na China, viu a palestra, entendeu o conceito, e desenvolveu toda uma linha de imóveis totalmente diferente, dentro do conceito in-out. E vai estar em Milão, agora em junho, junho agora. Só que para estar em Milão, ele teve até que criar uma nova identidade de marca, porque a marca que eles têm, que é a Greenhouse, tem um pouco de um apelo Green, que na Europa é muito checado esse nome de Green, Greenpeace, etc. Então eles criaram um outro nome que tem um conceito in-out. Então perceba que todo esse estudo que o Clube Design Brasil e o Clube Design Mato Grosso trouxe, de estudo de mercado, estudo de consumo, que o Álvaro trouxe, fez mudanças no consumidor, que vai vir para a Estúdio A, que vai atender os profissionais profissionais de arquitetura e design interiores, que vai chegar no maior atendimento das necessidades do consumidor final. Isso é o Clube Design. Isso é a globalização também, né? Exatamente. Saindo de São Paulo, Campo Grande, regionalizando e indo para a China. É isso aí. Então isso é Clube Design Brasil, isso é Clube Design Mato Grosso do Sul. Então esse é o nosso tripé. O segundo grande tripé, e não menos importante, é o relacionamento de todas essas empresas que hoje fazem parte do Clube Design, que é o que você chamou de economia criativa. A velocidade que todos nós estamos vivendo hoje de informação é tão brutal que não dá tempo de a gente se atualizar. Então a economia criativa nunca foi tão importante porque eu não tenho tempo e nem você de nos atualizarmos em todas as áreas que o nosso negócio precisa estar atualizado. Então o mais inteligente é eu faço muito bem o que eu faço e me associo a você que faz muito bem o que você faz, que nos associamos a ele que faz muito bem o que ele faz. Isso se chama alta performance. É alta performance, é uma economia criativa e eu indico você, você indica ele, que indica ele e nós não podemos quebrar uma corrente de solidez na ética, na moral, em que somos bons e indicamos pessoas boas que se um de nós pisar na bola com os nossos clientes está pisando com todo mundo. Com certeza. Então isso cria uma corrente sólida, forte, de uma economia criativa. Quem ganha com isso? O arquiteto, o arquiteto de interiores, o design de interiores e o nosso consumidor. Então o Clube Design tem patrocinado vários cafés de encontro de empresas e empresários que estão solidificando a economia criativa do nosso estado. E o último tripé, no último ano nós fizemos isso já através do festival do design do Mato Grosso do Sul. vamos ter outro esse ano, se Deus quiser. Fizemos isso através do nosso anuário oficial do estado e do nosso município e arrecadamos 3,8 toneladas de alimento para atender o terceiro setor. Nossa meta esse ano é ainda maior e mais ousada. E vamos atingir isso, que é o terceiro ponto do tripé, que é atender o terceiro setor, que são as pessoas que mais necessitam, que ficam sempre à margem. Nós não queremos mais. O Clube Design Brasil e Mato Grosso do Sul não quer mais, do que, dependendo de nós, deixar passar isso em branco. Nós queremos ter esse olhar para isso. E o Clube Design Brasil e Mato Grosso do Sul tem esse tripé sempre na nossa pauta de cada dia. Então, nós somos um clube e uma associação de empresas e empresários que têm essa seriedade e esse compromisso de fazer esse tripé funcionar de verdade. Nós não vamos estar soltando show piracotécnico, nós não vamos estar em grandes hotéis, grandes festas. Esse não é o nosso caminho. O nosso caminho é o tripé de desenvolvimento cultural dos profissionais de arquitetura, arquitetura de interiores e design interiores. Fomento, desenvolvimento, crescimento desse setor. Engajamento, envolvimento de empresas e empresários para o desenvolvimento real de crescimento, de estudo de mercado. E o terceiro, que é o terceiro setor. Isto é, na minha concepção, que eu tenho aprendido muito com o Alvaro. Com certeza. É o nosso professor. O Clube Design Brasil. Isto é o Clube Design Mato Grosso do Sul. O Alvaro, quero fazer uma pergunta que é importante. assim, eu acho que esse setor que vocês atuam nadou de braçada no Oceano Azul no período da pandemia. E eu queria, e isso tudo vai mudar. Eu queria que você falasse da importância do Clube Design nessa mudança. Porque antes lá, todo mundo te procurava porque estava dentro de casa e queria mudar a sua casa, fazer alguma coisa. Mas isso, as pessoas estão saindo de casa. Então, fala da importância do Clube Design. Eu acho que é bem o que o Adilson colocou. Realmente, a gente tem tido um trabalho muito bom na região exatamente pelos empresários como o Adilson que compreenderam bem os princípios do Clube Design. quando você promove isso com os princípios correntes, você está promovendo toda a economia. Vender qualquer coisa no momento que está todo mundo comprando é fácil. Isso é uma coisa que é uma demanda do mercado. Agora, quando você está vendendo um determinado produto ou serviço mas que você está ciente de que esse é o trabalho não é apenas vender e empurrar esse produto para frente mas mobilizar toda a sociedade e toda a economia com responsabilidade do jeito que foi colocado. Aí a coisa muda. As pessoas cada vez mais estarão preocupadas em entender que eles fizeram parte do processo. Ou seja, eu comprei essa mesa mas eu estou ciente de que essa é madeira reflorestada de que a comunidade tal está sendo atendida de que eu estou preservando regionalmente o ambiente enfim então o grupo que está sendo selecionado por vocês ele é perfeito porque todas as empresas estão fazendo parte disso e também que a gente entende a economia criativa de uma forma mais ampla ele não é um clube corporativista de arquitetos ou de empresas de arquitetura é uma associação de empresários preocupados em promover a economia local através da criatividade no segmento de arquitetura e interiores então há um envolvimento de todas as pessoas que compreenderem isso elas sabem que está fomentando você muda para uma casa nova no teu bairro tem padaria tem tudo em volta que você precisa mas aí você pega o avião para ir comprar o pão em Miami você tem dinheiro para isso a padaria vai fechar a padaria vai fechar teu próprio imóvel vai se desvalorizar então a pessoa tem que entender que na medida que ela está fazendo investimentos para o seu patrimônio e esse investimento está sendo feito na região no local você está distribuindo a economia entre todos isso só agrega para todo mundo por isso que eu entendo também no caso não só aqui mas em todas as cidades que a gente atua que também os governos têm se envolvido em algumas instituições e fundações porque entendem que isso é importante para todos nós bacana vou agradecer a sua presença e vou pedir para você Adilson deixar um convite para quem não conhece o Clube Design tanto os profissionais da arquitetura e da decoração e também os empresários que queiram conhecer e participar dessa economia criativa bom tanto você então como o José Marques já falou você que é um profissional de arquitetura arquitetura de interiores design de interiores procure nosso site procure nosso Instagram faça parte dessa família que tem esse objetivo de desenvolvimento fomento dos nossos negócios com empresas sérias profissionais sérios que estão buscando isso desenvolvimento crescimento da nossa sociedade da nossa economia para que nós nos fortalecemos possamos nos fortalecer cada vez mais e trazer para o nosso cliente para a nossa sociedade cada vez mais corpo de conteúdo daquilo que nós fazemos para que a gente tenha uma cidade melhor um estado melhor para a gente viver e você que é empresário nós temos vários cafés da manhã onde traz temas atualizados de contextualização e como eu já disse nós precisamos sempre estar muito atualizados daquilo que nós fazemos com quem nós fazemos e o Clube Design se presta para isso então nos procure como profissional ou como empresário para que a gente possa ter você conosco como aderente aos nossos planos aderente aos nossos cafés para que a gente possa fazer grandes trocas de experiências e informações para que juntos a gente possa crescer aguardo vocês bacana obrigado obrigado e eu volto numa próxima tchau tchau tchau